É meu encanto Canta, canta acadêmicos Em harmonia Bota o sorriso no rosto Fica, fica à vontade Avisa eles que o Zé caiu a caminha Vou sacudir a poeira, dar a volta por cima Pra retornar ao meu lugar Sou acadêmico e esse caso de amor Jamais acabarão E meu dedico direto Direto do túnel do tempo A verde e branco anuncia em alto astral Os anos 80 voltarão Nessa viagem vou fazer meu cardápio E o comissário O comissário Zé Nos leva a embarcar Fatos marcantes vamos relembrar Fechou saudade O gênio poeta Pela ecologia Um guerreiro a lutar E na direta E na direta Democracia O sonho O sonho do direito de votar Esplode em as cores Transformando o visual Tirando onda tem sangue e fio dental Pegue o balão mágico O show vai começar Dê um que chute na tristeza E vem se amar Vizpode Vizpode em as cores Nossa onda visual Tirando onda tem sangue e fio dental Pegue o balão mágico O show vai começar Dê um que chute na tristeza E vem se amar Na ilha Na ilha Da fantasia O cinema Conquistou multidões Grandes sucessos na música E esse som ainda embala os corações Vou voltar Vou voltar a ser criança Brincar e reviver Essas lembranças E hoje Hoje O astro sou eu Minha história é em casa É pura emoção E ao chegar No paralelo Trinta a despertar Vem amor Vamos comemorar É agora É agora Tira o pé do chão Vou sacudir a poeira Dar a volta por cima Travendo a área O melhor lugar Sou acadêmico Esse caso de amor Jamais vai acabar Vou sacudir a poeira Dar a volta por cima Travendo a área O melhor lugar Bate no peito de dia Sou acadêmico Esse caso de amor Jamais acabarão E eu não digo direto Direto do túnel do tempo A verde e branco Anuncia em alto astral Os anos 80 voltarão Nessa via Vem vou fazer meu carnaval E o comissário O comissário Zé Nos leva a embarcar Passos marcantes Vamos relembrar Deixou saudade Um gênio poeta Pela ecologia Um guerreiro a lutar E nas diretas Democracia E o sonho O sonho do direito De votar Escolta em as cores Transformando o visual Tirando onda Tem sangue e fio dental É que o balão magico O show vai começar Deu um que chute Na tristeza e vem salvar Escolta em as cores Transformando o visual Tirando onda Tem sangue e fio dental É que o balão magico O show vai começar Deu um que chute Na tristeza e vem salvar Na ilha Na ilha Da fantasia O cinema Conquistou multidões Muita habilidade Traga sucessos na música E esse som aí Viva os corações Vou voltar a ser de graça Brincar e reviver Essas abraças E hoje Hoje O astro sou eu E só em casa É que vem a emoção E ao chegar No paralelo Trinta a despertar Vendo vamos comemorar É campeão Força com tirapoeira Dar a volta por cima Pra retornar ao meu lugar Sou acadêmico E esse caso de amor Jamais acabará Vou sacudir a poeira Dar a volta por cima Obrigado Pra retornar ao meu lugar Sou acadêmico E esse caso de amor Jamais acabará